Galera, eu tô no começo do vídeo pra falar pra vocês, deixar muito like nesse vídeo Porque se bater 20 likes vai ter a parte 3, mano Então deixa muito like aí embaixo e se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, mano Mas então é isso, galera, eu queria agradecer No momento que eu tô gravando esse vídeo eu tô com 139 inscritos Tamo com quase 150, velho Então, mano, se inscreve no canal pra gente bater 200 inscritos Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado Deixa muito like, valeu, falou e fui! Seis mordeiros Duas lápides Quatro mini P.E.K.K.A E cinquenta e nove Doze bombas Vem, vem, vem Mago Que? Vem lindário Vem, outra lindário Não acredito Vem, outra lindário Rabu e baú do clã Terra barra dez Um e seiscentos e vinte Ouro Ouro Uma barra de fogo De novo, velho Dez torres de bombas Zab Oitenta zabs Dezesseis Uma tremosqueteira Se vim é épica, vai vim lendária Lindária, Bruno Lindária Já tô ouvindo quem é lendária, velho Ela piscou a luz Lindária Lindária, galera Que alegria, lendária Tronco louco, galera Que alegria, galera Lindária, velho O tronco, o centro de broteão Eu sabia, a segunda lendária Agora chegou a hora do O que? O que? Ele tá na arena três Resultou na quatro Verdade, né, galera? Nem saiu ainda a arena doze Lava-alde 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 Galera 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 Lava-alde Lava-alde Uuuuuh Agora corta o vídeo Hora Criador Lava-alde E a gente tem jovem Vou errar Duas lembras Lava-alde Dez Lava-alde 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 Já sei As mães Qual a gente tem Qual a gente tem Qual a gente tem Qual a gente tem É É, mineiro, lendária ao vivo pra vocês. Aí galera, se você gostou, deixa o like. Um incêndio de ouro, três barril de esqueleto, quatro bloqueiras, nove de treinos de esqueteira, dez capanãs de barba, oitenta e quatro cavaleiras. Lendária, galera! Lendária ao vivo! Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Lendária, 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 lendária! Traga o infernal! Desbloqueada! Ah não galera, tem que deixar o like nesse vídeo, hein? Oi que Deus, agora foi lá! Lendária! Meu Deus, bandida nível dois, moleque! Cara, eu tô de cara, eu tô de cara, hein? Meu Deus, meu Deus, vamos evoluir. Estilo Corta Gira, Estilo Corta Gira. Corta Gira, que nem sabe. O que é que vem? Volta aqui! Vamos agora, vai, lendário, pelo amor de Jesus! Mentira, lendário, lendário! Lendário! Qual? Cemitério nível dois! Cemitério! Nível dois, né? É. E foi isso galera? A senhora. O que vem com essa mulher? Tem certeza de mulher de ouro, 44 espíritas de solos, relator inferno, 60, 50, 10, 20 mosqueteiras, gigante real, 146. Cara, é uma lendária, pai! Lendária! Piscou, nossa galera, nossa galera, nossa galera Spark, droga Nossa, nossa galera, nossa gente Nossa, mano, Spark Ficou aqui uma nova lendária, cara Vou escrever aqui, ó, ganha lendária É, vamos abrir esse voo aqui da coroa Conseguimos o voo da coroa Aí vem uma lendária agora, um choque Meu Deus, meu Deus, eu tô gravando Brasil, eu tô gravando Eu sabia, caraca, eu falei Aí vem uma lenda, moleque, troca, na moral Papai do céu Meu coração te parou agora, Paulo Falou, bota aqui Caraca, moleque, tá gravando Aí, galera, conseguimos aí uma lendária Uhul, super céu, é nóis Caraca, eu tô gravando, mano Caraca, esse vídeo vai pro YouTube mesmo Então, galera, esse foi o vídeo Se vocês gostaram, deixou muito like E se inscreve aí no canal pra me ajudar E com 20 likes eu vou fazer a parte 3, mano Então é isso, valeu Obrigado a todos que estão compartilhando meus vídeos Muito obrigado por 140 inscritos, galera Então é isso, valeu, falou E... Então é isso, valeu, falou